O tratamento de um dos tipos mais agressivos de câncer nos ossos pode passar por uma revolução. A pesquisa é do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, do Rio de Janeiro. Veja no quadro O Futuro É Agora. O estudo tem o foco nas células-tronco, que podem dar origem a outros tecidos. Os pesquisadores querem saber a influência delas dentro do osteossarcoma, um tipo de câncer de osso. Com informações precoces, é possível ter mais precisão no diagnóstico e na escolha do tratamento do tumor, que é altamente maligno, com grande capacidade de atacar órgãos vitais, como o pulmão. Quase 30% dos pacientes com osteossarcoma tem pernas ou braços amputados. Este tipo de tumor, que atinge principalmente crianças e jovens de até 20 anos, é tão agressivo que de cada 100 portadores, apenas 5 sobrevivem. A pesquisa pretende produzir dados que ajudem a reduzir as amputações e ainda diminuir os casos de metástase, quando o tumor se espalha pelo corpo. O mínimo de tempo que se ganha na corrida contra o avanço da doença pode ser decisivo para a vida do paciente. Se a gente conseguir diagnosticar precocemente, pelos níveis de expressão de células-tronco, que esse paciente não vai ter uma boa resposta a esse tratamento, a gente pode, ao invés de tratar com a quimioterapia, retirar o pedaço desse tumor e colocar a prótese. O INTO também pesquisa o uso das células-tronco para a recuperação de fraturas em ossos longos. O médico Tadeu Mozela quebrou o fêmur em um acidente de carro. Depois de um ano de tratamento, o osso não estava colado. Com apenas uma aplicação de células-tronco, ele ficou curado. A cirurgia foi minimamente vazia. Eu cheguei aqui no mesmo dia, fiz o procedimento no dia, no outro dia já tinha ido embora para casa, andando, saí do hospital andando. Resultados como o do Tadeu animam os pesquisadores e podem ajudar o sistema público de saúde a economizar nas cirurgias de traumas ortopédicos, além de reduzir os índices de infecções hospitalares. Esse procedimento é feito apenas utilizando uma agulha, onde se faz o aspirado da medula óssea do próprio paciente. Essa medula óssea é processada e depois é infiltrada, quer dizer, é colocada dentro do foco de fratura. Obrigado. Obrigado.